Olá Brasil, Olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV, SM Notícias. Hoje, dia 1º de março de 2023, já virando aí a folhinha, terceiro mês do mês, terceiro mês do ano, né, já na verdade. Então vamos lá, minha gente, vamos lá. Você participa aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso WhatsApp, tem reclamações, denúncias aí na sua rua, no seu bairro, tem o nosso WhatsApp que é o 997-824426, tá certo? Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho. Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom? Então vamos lá. Vamos na sequência, em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, nós temos aqui as informações do caso lá da tragédia, né, de São Sebastião. Aliás, uma pessoa desaparecida, o número de mortos encontrados localizados lá aumentou e nós temos a informação de que a busca, em virtude das chuvas que caíram entre ontem, inclusive nessa madrugada, há um desaparecido, estaria interrompida. Veja aí, são imagens, inclusive, muito preocupantes, né, gente, de tudo que nós vimos que aconteceu lá em São Sebastião, litoral norte, aqui de São Paulo. Bairro Vila Baleia Verde, foram suspensos temporariamente na tarde de ontem, terça-feira, em razão das fortes chuvas que caíram, que atingiram a região. O acesso até acaba dificultando, né, a ida lá dos agentes de segurança, defesa civil, do corpo de bombeiros, das polícias também, guarda municipal, de toda a região que vem amparando para o acolhimento a essas famílias que ficaram desabrigadas. E, até o momento, 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião e uma de Ubatuba. Olha aí, uma força-tarefa de toda a nossa região, a gente acompanha aí, né, os profissionais que estão aí lutando para tentar localizar mais pessoas. E uma pessoa que estaria desaparecida ainda não foi localizada. Então, olha aí, eles estão fazendo essa força-tarefa, vão voltar praticamente hoje, né, mais no período da tarde, dependendo daí do tempo, para tentar localizar essa outra vítima. Olha, atenção, atenção, amanhã, quinta-feira, 18 horas, vai inaugurar o Mercadão da Cidade, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na rua Floriano Peixoto. É isso mesmo. Nós temos imagens que nós acompanhamos, inclusive, na terça-feira, a apresentação das empresas que vão estar aí atuando, né, vão estar anexas no Mercadão. Então, olha aí, localizada ali na rua Floriano Peixoto, com a rua Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz, vai ser inaugurada amanhã às 18 horas. Uma oportunidade aí para você conhecer esse novo empreendimento com 40 box voltados para alimentação, hortifruti, açougue, peixaria, plantas, flores, agropete, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros. E o melhor, né, gente, gerou, está gerando aí 150 empregos diretos, 150 empregos diretos. Um investimento aí de 6 milhões de reais. Olha aí, há imagens dentro, né, com imagens exclusivas aí para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Tem até açaí, hein, é um sorvetinho lá, ó, bacana. Inclusive, tem um parceiro nosso lá, que é a Sorveteria Tropicana, que anuncia aqui juntamente com o grupo da Rádio Brasil, pude ir lá saborear um sorvetinho ontem, né, mas a expectativa é para amanhã, amanhã, a inauguração aí do Mercadão, né. É isso aí. Boas-vindas, boas-vindas. Olha, amanhã, quinta-feira, os radares de Americana, novos pontos, vão começar a operar. Então, muita atenção, alerta aí, porque a fiscalização vai estar na atividade, hein. Os novos radares fixos de Americana entram em operação amanhã, quinta-feira. A fiscalização eletrônica de velocidade passará a ser realizada em mais sete pontos da cidade, com um total de treze aparelhos. Então, um alerta aí, hein, fique ligado, né. Olha, a velocidade máxima permitida é de cinquenta quilômetros por hora. Avenida Rafael Vita, em frente ao CIVI, Nicolau João Abdala, lá no Salto Grande, Abdo Najar, na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, ali próximo também, Avenida Maranhão, na Praia Azul também. Então, esses são alguns pontos aí que servem de alerta para você, tá. E no trânsito, sempre aquela cautela, hein. Não fale ao celular, hein. Tenha responsabilidade, cuide da sua vida, cuide da vida do próximo. Respeite as leis de trânsito. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Compartilhe, se inscreva, participe, interaja aqui junto conosco. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tem reportagens, tem indicações, sugestões. Pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela. Está falado? Então é isso aí. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música